Galera, é o seguinte, vamos lá, mano, meu Deus do céu, Berg, boy, tem um nível 5 aqui, velho, tem um nível 5 aqui, Ford, Focus, meu Deus do céu, Berg, ai, pegamos o Focus. Opa, 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 e aí, doido, buzinão, buzinão, vambora. Opa, pra cá, pra cá mesmo, pra cá mesmo, vambora, 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 galera, vambora, Ford, Focus, aí, meu irmão. Vamos ver o que a gente consegue fazer no Eliminator, o cara tá vindo chutado ali, meu irmão. Vou passar por aqui quando eu sou bobo. Vamos lá, ele tá vindo na bota. Deixa aquele likezão aí, bora bater uma meta de 400 likes aí, mano. Bora, velho, tem 400 likes aí, galera, pelo amor de Deus. Tá vindo um carro de frente, meu irmão, sai pra lá, doido. Nossa senhora, Berg. Vamos ver aqui, mais um de frente, sai pra lá, doido. Nada brotou uns caras aqui, mano. Ai, Jesus. Vai acelerado aqui, Lloyd, acelerou, no curral, prepara pra essa onda que era sensacional. Ó, já vai eliminar um aqui de começo já, meu irmão. Tá entendendo? Você tá entendendo, meu irmão, como é que funciona o negócio? Tem que tentar pegar carro, pra você eliminar carro, pra poder ganhar de carro, pra poder passar no carro. E o carro foi do carro. Aí, ó. Vai! Fui! Fui! Eita, cuidado com os pauloides. Meu Deus do céu, Berg. Lá vai ele. Puxou o pinhão pra um lado e foi embora. TG Severo. TG Severo, velho. Que nome esquisito, velho. Ariel, nome de panoides aí. Já vem um cara aqui em cima aqui. Vamos tratar com ele já, mano. Cadê? Chega aí, doido. Chega aí, meu irmão. Ah, já tretaram com o cara? Que sacanagem. Sacanagem nada, né? É, tá no jogo é pra tretar. Tá no jogo é pra tretar. Vamos lá, meu irmão. Tem cara vindo descendo aqui. Quer dizer, os caras pulam aqui. Ó, tinha um... Eita. Aqueles dois aí tão tretando. Tem uns caras aqui, velho. Cadê? Dá com as árvores. Ai! Relou na árvore. Ó, tem um cara aqui, ó. Aqui, 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 ó. Tem um não. Tem um monte aqui, ó. Vai, cadê? Aqui, ó. E aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ariel Nômade. Nível 6. Vamos tentar pegar um nível 7. Mano, essa casa aqui eu não consigo ver ela. Porque ela tem muito... Você viu que tem uns matos na grade dela? Aí você não vê e bate, velho. Essa casa ali, mano. Já me fez muita raiva já, velho. Vamos ver aqui se a gente consegue achar algumas tretas aqui. Os caras pular de cá, velho. Eu tô indo aqui a pontinha em branco lá na frente lá, ó. Ah, tá tretando já, velho. Ou ele pegou o carro? Acho que ele pegou o carro. Ele pegou o carro. Ele pegou o carro. Cadê ele? Cadê ele? O tretou e perdeu. Ele tretou e perdeu. É, tretou e perdeu, mano. Nossa. Vamos ver aqui, ó. Nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, tá difícil. Olha ele ali, velho. Ele só rodopiou, só, né? Ele rodopiou e... Ué! Oh, na moral, viu, bicho? Cadê o... Tá chovendo, hein? As pistas tudo moiadas, velho. Nossa, tem cara de nível 9 já, mano. A gente vai rodar, hein, galera. A gente vai rodar, meu irmão. Ah, tô indo ali, velho. Tô indo... Onde é que tem... Onde é que tem pontinho... Ai, roda não, cara. Não fala que mais é roda. Não rodou. Ó, aqui, ó. Ah lá, agora aparece um monte. Mas agora eu vou naquele ali. Tô focado em nesse aqui, ó. Aí vai lá, é o nível 9. Então, o cara pegou. Olha ele lá. Fica doido. Não é nível 9, não. É um carro branco. Pode ser uma macerate. É uma macerate. Nossa, mano. Tem nível 6 aqui. Ai! Bora nível 3. Tinha um nível 6 vindo voado ali. Cês viram, mano? Dá bem que eu tretei com esse nível 3 ali, velho. Ai, meu Deus do céu. Poxa macana, meu irmão. Bora, Lloyd. Cuidado com as casas aqui, velho. Muito mato. Cuidado. O mato que tem coelho, que esconde tudo. Meu Deus. Olha aí, ó. Cuidado, Lloyd. Vai. Cuidado, cuidado. Cuidado. Olha a casinha do corpo aqui. Ai, Jesus. Não, tamo de boa. Tamo de boa. Tamo indo tranquilo e sereno. Igual o Marcelo Moreno. Ai! Cuidado, cara. Pelo amor de Deus. O reflexo desse jogo é bonito, né, velho? Vou falar pra você, galera. Ele tá soltando alguns vídeos de Motorsport. Aí cês tão vendo, cês tão curtindo. Obrigado a todo mundo que tá gostando dos vídeos aí, velho. Cês tão deixando uns likes lá nos vídeos de Motorsport. O gráfico do Phantom Horizon 5 é bem melhor que o do Motorsport, velho. Pelo menos no PC, tá? Eu não joguei no videogame. No PC tá um pouco bugado ainda o Motorsport. Eles têm que otimizar isso mais rápido. O fanalista tem atualização na placa de vídeo. Pode ser que essa atualização venha ter acertado alguns bugs aí do Ford da Motorsport. Depois eu vou atualizar. Esqueci de atualizar, velho. Nível 7, Ferrari. Esparta! Vem assistir o filme 300 aí, mano. O filme é muito louco, né, velho? Cê tá doido. Bom, agora vamos vir aqui. Eu não posso ficar na... Eu tenho que ir pro... Eita! Eu tenho que ir pra... Como é que chama? Pro asfalto, mano. Eu não posso ficar aqui, velho. Temos que ir lá pro asfalto. Que isso aqui, essa Ferrari aqui na... Na terra? Ela não é muito boa, não. Quer dizer, ela é boa assim. Linha reta. Se você bater, pra você pegar a tração de novo, já era, velho. Não foda. Podia atualizar essas misérias desse Eliminator aí. Trocar os carros, né, velho. Picionar mais carros. Sei lá, velho. Ai! Ah, tá vendo? Ó, ó. Qual que eu perco a traseira dela, velho? Se perder a traseira dela, já era, meu brother. Vamos ver se a gente consegue achar alguém pro lado de cá. Aqui já tá de boa, já, ó. Olha aí, é o nome de Audi RS7, velho. O cara catou aí, ó. Vai ter ninguém pro lado de cá, velho. Só um pouquinho de Ferrari, cara. Vai ter ninguém pro lado de cá, sério mesmo. Ai, volta pra cá, Lodge. A safe aí, ó. Ai, Jesus, a água. Nossa, pulei. Ai! Pura! Ai, é o barro. Olha lá no barro. Olha lá no barro. Não dá, velho. Não dá. Ih, meu fone... Ixi, meu fone tá começando a descarregar. Deu tutu. É possível. Logo hoje. Logo hoje. Você sabe que eu sei. Vou gravar com a galera, não. Vou gravar alguns vídeos com a galera aí pra... Epa! Pra postar pra vocês aí no canal, hein. Vocês estão curtindo. Ai! Tô tentando me organizar pra tentar trazer esses vídeos pra vocês aí, não. Tem um cara que vai vir, né? Ele não vem na minha conta, não tá bom. E aí, lascou, mano. A parte dele é de rar aqui, né, velho? Eu não é. Nossa, medo mata ainda. Consegui ele, velho. Bateu, bateu também. Tô eu no mapa ali. Eu vi ele abrir no mapa. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível tem desse não, velho. Ah, não, mano. Não, não é possível, velho. Vocês viram isso, velho? Ah, cara. A única árvore que tinha na parada tem que bater nela. Ah, mano. Pô, sério, né? Esse jogo tá de trollagem com nós, velho. Tá de trollagem com nós, velho. Não vai bater, velho. Relaxa, mano. Calma. Não vai bater ali. Não vai passar voado. Só que não, né? Já chegou lá, eu acho. Ah! Falei que a Ferrari no barro é complicado, mano. Tá bom, já nascemos do lado de um carro aqui, já, ó. Não sei que carro que é, vamos. Nível 2. Peugeot, 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 Peugeot. Opa. Vamos ali em cima, ali, ó. Nossa Senhora, Berg. Vai, Peugeot, vai, Peugeot. Ali eu tenho um carro bom, velho. Eu tenho fé que vai ser um GTR, mano. Nossa, eu nem pedi no nível 9, não. Nem 8. Só tô pedindo um GT. Nossa, fechou, vamos lá, sei. Só um GT, velho. Um GT bonito, maravilhoso. Laranja, aquele... Laranja de mexerica. A porta é melhor, né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu, velho. Onde é que eu tenho que ir? Bora, velho. Ah, galera, é... Ah, opa. Tem um formato lá na frente, lá. Eu vi, eu vi, olha lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou porque eu vou, mano. Tô nem aí. Se a safe fechar, se ela me matar, eu vou. Tô nem aí, velho. O bagulho aqui é nóis. Entendeu? Ou eu não vou? Acho que eu não vou, não, mano. Acho que eu não vou, não, galera. Isso aqui vai dar tempo. Vamos arriscar, vamos arriscar. Aí chegar lá é o nível 2, velho. Vai, coxa! Nossa, mano. Ah, onde é que eu fui ver se... Eu vou lá, mano. Eu vou lutar contra tudo e contra todos, mano. Eu vou lutar contra a safe, velho. Eu vou lutar contra a safe. É isso que eu vou fazer. Ela tá vindo aí, ó. Veja. Vai tomar no banho. É o carro que vem, meu irmão. Vai lá, escorre nessa miséria aí. No deserto. Vai, camelo doido. Nossa, vai dar ruim, galera. Ai, a safe, velho. Togou um camelo com sede no deserto, né, mano? Corre. Nossa senhora, velho. Vai ter nenhuma fumaça pro lado. Vai, que caçamba. Ai, cuidado com a pedra. Que sericórdia, velho. Ai, ela tá vindo. Ai, corre. Acelera, mano. Chulera, mano. Chulera. Ai, Jesus. Ah, vai, nossa. Ai. Ai, Jesus. Vai, Porsche. Nossa. Aí vem a safe ali, cara. Cadê ela? Ah. Eu acho que nós vai de base. Cuidado com a safe. E ela vai te pegar. Ah. Eu sei que não vai ser assim. Eu vou chegar no fim. Pra levar essa pra mim. Você não sabia que ninguém soube. É, mas eu tô sabendo. E a safe está chegando. Ih, eu tô chegando na safe zone também. Não vai pegar não, meu irmão. Aqui nós é rato. Entendeu? Ai. Cuidado com a pedra. Aqui nós tá ligado, meu irmão. Eu calculei tudo, meu irmão. O tempo, a razão e a circunstância que ia chegar a safe naquela fumaça que nós ia pegar ali. Que na verdade nós não pegamos foi nada. Cuidado com as pedras. Se eu bater na pedra, já é. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aulas. Aulas. Ainda vou pegar carro aqui, que eu vou vir pra cá, ó. Vou cartar um carro aqui ainda, no festival aqui ainda, ó. Ó. Presta atenção pra você ver. Vai fechar safe. E nós vai cartar um carro no festival. Carro nível 6. Quer ver? Presta atenção. Escuta o que eu tô falando. É aulas. 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 É, vai. Não vai, não. É possível. Não vai ter uma fumaça aqui, não, cara. E aqui na rodovia vai ter. Eu sei que vai. Eu sei que vai. A rodovia nunca decepciona, meu irmão. Nunca decepciona. Tá vendo? Aí, ó. Falei? Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Nossa senhora. É agora, meu irmão. É agora. Ó o nível 6 vindo, ó. Ó o nível 6 vindo. Eu sei que ele vai vindo. Olha só. 1, 2, 3 e vai. Aí, ó. Nível 4. Tá bom. Não é um 6? Mas ali é o 6. Ali é o 6. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês que ali é o 6. Opa, calma, calma. Ó. Aí, ó. Viu? Falei? 4 com 2 é quanto? 4 mais 2 é quanto? 6. Falei. Falei. Ali, ó. Olha lá, ó. Ó, mais um. Ha! 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 Confia no pai, meu brother. Pega, Lloyd. Pelo amor de Deus, cara. Confia no pai, galera. Confia no pai. Ainda vai ter... Deixa eu ver quanto é que tá aceito. Onde é que fechou a aceito? Ainda vai ter outra fumaça ali, ó. Ah. Já chega, né? Mas vou nessa aqui, ó. Aí, meu filho. Confia. Confia. Agora já não cresça mais. Agora vamos voltar pra rodovia. E vamos tretar, meu irmão. Falei, brother. Aí, ó. Cadê os... Cadê os spray? Cadê os spray? Cadê os spray? Não é spray de pintar, não. Os player. Vamos ver. Ó. Vou pegar na rodovia aqui. Vamos ver se a gente acha alguém pra tretar, velho. Eu quero tretar, tretar. Tretar, tretar, tretinha. Cadê? 24 pilotos. E eu um sonho. Arena tá reduzindo. Corre, Lloyd. Ah, aceita a onda ali. Ó, tem um cara platicado. É com você mesmo, cara. É você mesmo. Cadê você? É você mesmo. Cadê você? Vem cá. Vem cá, 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 vem cá. Pode ir não, meu brother. É com você mesmo que eu quero. Não vai tretar com o cara não, cara. Tô chegando perto de tu, velho. Não, tretário. Não, tretário não. Cadê? Eu vou nele, mano. Eu vou é nele. Desde o princípio eu queria ir nele. Então vamos lá. Ele tá indo lá naquela negócio rosa lá. Lá na fumaça. Vai chegar lá, não vai ter nada. Não vai ter um nível 10 lá. Ele vai me eliminar. Não tem nada. Porque ele negociou. Ele ganha doido. Tretar nós dois aqui, meu irmão. O carro dele melhor que o meu, tá? Tá vindo de longe já. Acho que é uma Porsche. Uma Porsche. Não é uma Porsche, não. Um carro grande. Ah, Debert. Ah, Debert. Ah, Debert. Nível 5. Nível 5. Que isso, mano? O cara saiu voando ali, velho. Ai, Jesus. Vem cá, doido. Tretar nós dois aqui, meu irmão. Pode ir não, brother. Ih, tá quebrando tudo aí que eu vou te alcanço. Uma hora eu te alcanço. Ah, caramba. Vou rodar. Ah, mano. O cara é medroso, cara. Vem cá, meu irmão. Olha que carro bosta esse meu também, velho. Na moral, viu, velho. Ô, na moral, bicho. Vem aqui, seu raparigo. Ah, mano. Que cara medroso, bicho. O cara tá caçando fumar. Vamos tretar nós dois aqui, meu irmão. Aí, ó. Bati de cara no pau, velho. Ah! Nossa, mano. Na moral, que cara meteu. Se fosse o nível 10, se eu fosse o nível 10... Beleza, tá explicado. Porque o cara tá correndo. Mas eu sou nível 6, mano. O carro dele é melhor que o meu, velho. É mais pesado. Ah, mano. O cara já cu, velho. Eu vou atrás dele, mano. Eu vou tentar com ele, velho. Eu vou ser eliminado por ele ainda. Você quer apostar? Mas esse rolê todo... Ah, é aquele cara ali, ó. Onde é que eu tô... Agora já era. Já sumiu tudo. Vem cá, o ceitão doido. Eu sei mesmo que apareceu aí no mapa. Vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Aí, ó. É o nível 8. Vambora. Não dá nada não. Vambora. Vambora. Aí, ó. É isso aí que tem que ser, mano. É assim que tem que ser, meu irmão. Não pode ter medo, não. Agora lascou, porque eu não sei onde é que tá o... Ai, meu Deus. Aqui a gente tá na... Na... Na miséria da pirâmide, velho. Eu não sei onde é que tá pra poder passar, velho. O que passa, velho? Aí, ó. Vambora. 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 Tem que ser sim, mano. Não pode ter medo, não, meu irmão. Tem que tretar com os caras, velho. Não roda não, fiote de guaxinim! Aí é troll, hein, cara. Carrinho merda, viu, velho? O cara vai eliminar o nível 8. Com fé. Seguro é só. Ó, tem um branco passando lá do lado de lá. Tretando os dois. Vai ser eliminado o carro branco. E eu vou eliminar o nível 8. É o Anderson, mano. É o Anderson. O Anderson. Aí, ó. Ah, moleque. Não, meu brother. Tá vendo? Tem que ser sim, meu brother. Tem que ser sim. Não tem medo, não. Não tem medo, cara. Tá bom. Ó, o cara não quis tretar comigo. Eu tretei com o cara ali. Eu deminei ele, ó. Hattig. 7355, mano. Pegar o carro dele. Qual que eu peguei o carro errado? Qual que eu peguei o nível 7? Cadê? Vamos lá. Cadê mais? O oponente eliminado. Com dois caras tretando aqui. O que é? Deixa eu ver. Que carro que é? Eita, que é um nível 8, hein? Ah, é aquela... Não, sai fora. Eu quero estar tranquilo. Não quero não. Não quero não. Vai pegar o nível 9, hein? Vai pegar o 9 ali, ó. É o... Como é que chama aquele carro lá? Metrô? Cadê ele, mano? Eu podia achar aquele carro que eu tava correndo atrás dele. Tem um cara aqui atrás. Não, vai só ir pra lá. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Vamos lá. Não. Aí deu um caminho. Deu um. O cara foi pro lado certo ainda, velho. Aí trogou, hein, velho. Puxa vida, hein? Prepare-se para a eliminação. Tua sorte, meu. Valeu. Obrigado aí pela participação aí dos vídeos aí. Valeu, meu amor. Obrigado aí. É nóis. Aí, galera. Deixa aquele like aí. Tá bom, velho. Tá bom. 51 pilotos, semelhante e nono. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Obrigado pela presença e pela paciência. Valeu. Falou. Até o próximo. E ó. Fui.